A 27ª Companhia da Polícia Militar em Confresa, em operação, prendeu três homens e uma mulher, acusado por tráfico de entorpecentes. Com eles foram apreendidos balança de precisão, dinheiro, porções de análoga maconha e cocaína e crack. O subtenente Ricardo dá detalhes da operação. Hoje já começamos com uma operação de trânsito, que deu resultado em uma abordagem do motoqueiro ali no Vila 2000, onde também foram encontradas substâncias entorpecentes. E mais tardezinha, aqui no final da tarde, recebemos uma denúncia, que ali no Morada Nova, na MM2, tinha uma residência onde tinha umas crianças há algum tempo, que estavam chorando, escutando gritaria lá. E ligaram, viam o 90 sobre a situação de denúncia, e deslocamos lá para verificar a situação. E chegando no local, deparamos até com um cidadão que estava em frente da residência, que consta mais no tráfico, se diz usuário também de entorpecente. E fizemos as abordagens, localizamos uma pequena porção de entorpecente, um cigarro de maconha, que um outro indivíduo estava repassando para ele. E verificamos também a situação das crianças. Crianças jogadas no corredor, estavam bem sujas, aparentemente com fome. E deparamos com a mãe dessas crianças, que já é também conhecida aqui em Confresa, traficante conhecida, inclusive está até tornozelada, sendo monitorada com tornozeleira eletrônica. Agora, inclusive, uma das crianças é deficiente. Sim, tem uma criança deficiente. Em outras situações, a gente verifica que ela usa essas crianças como um escudo, porque a justiça, não criticando a justiça, mas dá um suporte para essa mãe até acompanhar o crescimento do filho. E aí tem algumas mães que usam de subterfúgios para poder fazer esse tráfico, comercializar o entorpecente e usam essas crianças como escudo. Inclusive, dois rapazes juntos que estavam, tem passagem? Sim, os dois são oriundos do Amapá, um que já conduziu ele por tráfico. Segundo ele, estava comprando entorpecente de um outro cidadão que assumiu a droga. A gente, logo depois que verificou a situação, pediu o apoio do Conselho Tutelar, foi localizado no corredor da residência, tinha um sofá, onde foi localizado para esse sofá uma caixa de sapato que estava com entorpecente, balança de precisão e cerca de dois mil reais em dinheiro, uma grande quantidade de dinheiro. E agora, qual é o passo a seguir? A partir de agora, as crianças já foram encaminhadas para o Conselho Tutelar e estamos terminando de elaborar o BOA e vai ser encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil, que vai dar continuidade na operação. Na residência, onde a mulher foi presa, tinha quatro crianças. A polícia acionou o Conselho Tutelar. Chegar, a gente deparou com as crianças no local, uma criança cadeirante e um local insalubre. As crianças estavam chorando, nós levamos, acordamos elas, procurei se estava com fome, uma das crianças falou que não, mas chegamos lá, servimos alimento para elas na sede do Conselho e a gente visível que elas estavam com fome. Assim, mau cheiro, porque estava suja. E a situação é bastante conhecida já do Conselho, essas crianças, né? Sim, já tem passagem pelo Conselho. Ao procurar a família, né, que nós encontramos, entramos em contato com a avó materna, a avó materna está no estado do Pará, entrei em contato com ela, está vindo para receber essas crianças. No momento, nós deixamos ela com a tia. E ambas as pessoas, tanto a avó quanto a tia, dizem que a mãe sempre está fazendo isso e usando, levando as crianças com ela. Às vezes dá conselho, mas mesmo assim ela usa as crianças com ela. Inclusive, é torna gelada. Sim, torna gelada. Sim, torna gelada.